Gisele, Patrícia, a Copa Davis, ela já está basicamente definida. Por que vocês decidiram vir hoje assistir aos jogos? Porque a gente trabalhou nos outros dias e não deu pra vir. A gente comprou o ingresso dos três dias, mas a gente só teve a oportunidade de vir hoje. E pra vocês, não importa o fato de já estar decidido e sim de assistir? Com certeza. A gente quer ver um jogo de alto nível, porque a gente está começando a jogar tênis agora. Gisele, você é professora de Educação Física. Isso. E você incentivou seus alunos a virem? Na verdade, a gente é de Botucatu, então eles não poderiam vir, mas eu sempre incentivo eles assistirem na TV. E você como professora de Educação Física, você ainda acha que o tênis é um esporte de elite? Eu ainda acho, principalmente por não passar na TV aberta.